a surpresa bom dia familinha que já chega dando like tudo bem com vocês não parece que não tá tudo bem não e aí pessoal começando mais um grande blog nesse canalzinho com tanto de criança dessa coisa boa né olha aqui que foi morango tem um morango ali deve ter caído ontem olha só essa mesa de pessoal que tá comendo para a gente poder ir lá para chácara e eu também vou para chácara vou entrar naquela piscina hoje eu tô com muito calor viu mamãe muito calor ei ei você foi ver o cocó com a vovó o cocó tá dormindo ainda não tá mimindo não ele é o primeiro que acorda na aliança nós estamos preparando uma festa surpresa para larinha e eu vou mostrar tudo para vocês vou tentar esconder né porque ela tá com a gente tempo inteiro olha só pessoal a gente já tá indo lá para chácara e aí eu queria mostrar minha unha que eu já fiz para os 10 anos do canal olha que linda tá na cor da do abadá e da paletinha de cores da festa a esquerda aqui a dúvida tá ensinando porque lá para frente é contra a mão aí para o lugar que a gente precisa a criança ela tá tudo lá atrás ó ansiosa para chácara nem é legal nessa chácara né gente vocês nem gostam de ir para lá né liã que que você mais gosta lá na piscina e vocês porque é quentinha eu gostei da piscina nós viemos buscar o bolo da lara eu só espero que esteja pronto porque a moça tinha falado 11 horas e ainda são 10 e 40 mas a gente precisa ir rápido entendeu porque tem muita coisa para resolver lá na na chácara agora é hora da verdade no quanto bolo bonito olha eu acho que o dela é aí ah não dela é de morango não é isso não sua mãe diz que tá no nome dela não estava pronto estamos aqui esperando tá aqui nem foi combinado a lara nunca vai saber o que né o que que tem aí dentro mas vocês também não vão saber como que é o bolo agora mas daqui a pouco vocês vão o motorista tem que ser muito bom para isso aqui chegar inteiro lá e olha aí a terra vermelha que é aqui ó ela as crianças gente a criancinha a criancinha já chega brincando eu mereço essa dúvida cara me perguntando é isso aí uma sobremesa não deixa de ser a sobremesa agora a mulher já trouxe as coisas da decoração vocês viram que ela ficou lá né imaginei que ela ia ficar lá agora eu vou tentar esconder isso daqui ó era aí eu abri aqui primeiro e deus que pesado esse bolo e a pior que encostou aqui ó e já arrebentou um pedacinho dele eu vou esconder pelo menos esse daqui ó que é a decoração gente eu sou louca eu vou fazer uma decoração de roblox para ela olha isso é um roblox meio de menina mesmo com borboletinha tudo e aí eu não faço a menor ideia de como vai ser a reação dela porque eu acho que ela jamais me pediria uma decoração de roblox mas vamos vamos ver olha eu trouxe para cá e aí que eu vou fazer é pegar essa toalha e vou esconder porque é bem capaz dela vir para cá entendeu e aí ver agora os cilindros não tem como esconder não sei que eu vou fazer talvez ela não repare sabe que ela não é muito de cá sabe perguntando as coisas e todo o restante do que eu preciso para o aniversário dela tá aqui dentro para eu montar sacolinhas daí eu já vou começar a fazer isso ó mas antes eu quero que ela entre na piscina porque eu sei que quando a partir do momento que ela entrar na piscina não vai sair mais aí eu consigo fazer todas as coisas lá fora porque aqui dentro é impossível vou ficar muito tempo aqui no quarto ela vai desconfiar entendeu ela vai querer saber o que eu tô fazendo eu tenho que ficar meio na vista assim tá vendo como é distante aí eu pensei em ficar montando aqui e ela vai tá lá não vai conseguir enxergar o que eu tô fazendo eita dieta boa hein Giovanni olha aí Renata ó 11 horas da manhã um sorvete de milho verde porque é claro né Duda que bom né como que é sem querer pode falar pode falar não tem problema pode lá tem que ver a vó que vó sua mãe ela falou que hoje é sem meu aniversário que vó sua mãe ela falou o que que hoje é sem meu aniversário que a gente vai fazer a festa sua vó uma linda garuda olha que eu vou nadar sua vó estragou a surpresa mas vai ser surpresa ainda tá bom você não vai saber o que que é a decoração só na hora tá essa sua avó tinha que ser né Dona Creuza tinha que ser na linha Zinho que a tia Bete tá trazendo o cortador a gente vai cortar essa unha grande tá olhando tá meditando aqui ó ó vamos ver quantos quantos milissegundos ele consegue ficar concentrado vocês viram meu salto mortal na piscina de roupa né tava gravando um shorts aqui para o canal agora a gente vai entrar para tomar banho de verdade o pessoal já tá aqui ó só na curtição solzinha tá sendo bem aquecidinha tá passando corrida papai vem aqui meu Deus que coisa mais linda titia ativo no meu dedo para eu poder entrar lembra que eu mostrei no vlog de ontem olha isso como ficou aí fica ruim entendeu dentro da piscina ele fica abrindo o corte vou ver se eu consigo fazer um curativo com a sacolinha já que ninguém tem band-aid e nem uma fitinha sabe vou amarrar aqui ó não sei se vai dar não mas vou tentar perfeito ó bora curtir a piscininha quantos tomam banho de piscina quem tá na cozinha de novo estão te pagando estão te pagando para você cozinhar olha ó tá fazendo um vinagrete uma farofinha ó isso daqui é bacon com calabresa sabe e aí o que mais arroz arroz venha arroz feijão batata e macarrão e essa nenenzinha tá aqui passa de cola em cola essa coisa mais linda gostosa da fita hum é muito linda já quero ficar em pé pé olha aí ó os pezinhos as perninhas durinhas não tem nem seis meses ainda já quer ficar em pé oi o que que aconteceu meu amor fala pra titia a Lara ajudou a Lara ajudou vamos lá ver as regras do jogo elas tão jogando e deve ter acontecido alguma coisa olha o Lian pulando igual o sapo cururu na beira do rio quando o sapo canta Lian ele tá com frio o que é a brincadeira? tem que vai esconder a Larinha? quem acha mais ganha? o que você precisa menina? olha que calamonita deixa menina gente olha o calamonita lá safado eu vi viu jogando água em mim quem te disse oi 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 tá o que? tá com fome? que isso? tem um sapo dentro da piscina vocês viram? eu tenho cara de comida por acaso tá escrito assim na minha testa ó peça-me comida estão muito mal acostumados olha lá ó vocês estão muito mal acostumados e eu só quero ficar aqui um pouquinho ó relaxando meu Deus do céu ó vou te expulsar da piscina pula Isa pula nossa senhora que pulão hein eu sei dar mortal é um belo pulo olha aqui olha meu mortal deixa eu ver se é mortal todo mundo dando mortal gente eu tinha aprendido a dar mortal nossa senhora que mortal eu tinha aprendido a dar mortal mas só que desaprendeu não ninguém desaprende você só tava cansada ontem tenta hoje de novo que você vai conseguir é que hoje eu cantei mas aqui eu não consigo tenta 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 até conseguir todo mundo é capaz de conseguir tá? quando a gente repete várias vezes a mesma coisa a gente fica bom é igual só ginástica antes era boa o jeito que você é hoje? não pois é quanto mais treina melhor fica a sua moto maluca tá ali ó não tá não tá? tá onde então? tá aqui ai Deus que cala bonita ó o pessoal tá fazendo brigadeiro você vai fazer separado né Bete? vou vou fazer brigadeiro e eu fiz o brigadeiro depois tá aí o que eu vou fazer? vou começar a montar a sacolinha a família já tá quase toda aqui ó e agora que eu vou começar a arrumar as coisas da festa ai gente que vergonha é porque eu não sabia que eles iam almoçar entendeu? a festa tá marcada pra 3 horas da tarde daí eu vou montar as sacolinhas e já vou montar a mesa também o salgado chegou alguém tem que pagar quem vai pagar moço? sim olha que delícia miamiami peraí Bete abri deixa eu pegar uma coxinha não adiantou muito né? esconder mas adiantou um pouco o que que é isso? é bosta o que que é isso? é brigadeiro vai queimar a boca aí ó o pessoal aqui assistindo é uma novelinha isso aí né? não é uma novelinha amor ó eu vou começar a montar isso daqui e aí a Larinha já viu mesmo gente? eu vou deixar ela ver tudo mas aí na verdade ela não vai ver ah tá bem ali ó se mandando ela ainda não sabe o que é do Voblox não eu queria só filmar a reação dela quando ela olhar pra vocês verem que vai ser engraçado ela nem imagina que é disso ó é bem simplesinho tem aqui as capinhas do cilindro e aí vai ser só isso aqui mesmo ó esse painel e três cilindros porque são três festas né gente? falei pro Jogando eu não aguento pagar tanta decoração é uma aqui vai ser uma em casa pros amigos e uma na escola valendo que nojento gente vocês estão comendo ou isso foi uma roca? eu enjeito no emprego vai ser um quadro a universidade da Lara vai ser de Voblox não e agora? olhando o primeiro ou tatu o primeiro ou tatu eu sei que você joga ó tá sobrando um branco pra lá você é detalhista né? se eu não arrumar o marido assim pra quê? ó ó tem o... cara dela gostou? gostou? tem amarelinho aí vai ficar legal porque eu vou colocar os balões das mesmas cores agora eu só não sei como bota o cilindro se eu boto um grande um pequeno e um médio pequeno ou se eu boto o grande atrás e o médio pequeno na frente e aí meu amor? fez o quê? eu vou comer um coque comeu flor? misericórdia e sem contar que esse bolo aqui ó é muito feminino olha isso ah que bonitinho aí ela mandou as bandeijinhas só não sei rosa no rosa não fica legal né? mas tudo bem vai vai ter que ser não vai ter jeito não ó aí tem um vasinho de flor a gente pode colocar aqui atrás e aí esse daqui na frente tô inventando tá gente? eu nem sei se era isso ainda tem mais alguns robozinhos aqui ó olha só como ficou mas aí eu vou tirar daqui porque eu não gostei nem da janela e nem do ventilador eu vou colocar aqui ó no meio tampa nessa porta olha só e a gente não comprou um negócio errado é do Authentic Games as sacolinhas também a Natália que viu agora e a gente achando que era Roblox mas tá valendo vão achar que é Roblox é separado moleque e essa fita aqui eu acho eu acho que é um só não é é um só é um ventiladorzinho é você nunca brincou disso? mentira que você nunca brincou disso pera olha só o que vai dentro da sacolinha vai uma balinha fina aqui a de tirinha aí a gente comprou também esse mini bananinha aí a bolinha que desmonta que é muito legal tem o aviãozinho quem quer dinheiro? vai dinheiro ó e aí tem a salada de frutas que é o filho azedinho que é uma delícia e o aviãozinho que é muito legal que é um brinquedinho da minha infância aí como tem um pouquinho de criança a gente tá repetindo entendeu? tá botando duas bolinhas pra cada um tá botando muito dinheiro pra cada um as crianças vão ficar ricas meu Deus desnecessário olha só como ficou aí eu não tinha barbante pra enrolar né eu abri uma sacolinha e deu certo gente olha isso eu brudei a sacola ficou bem seguro eu espero que ela não rasgue depois mas ó sacolinha de supermercado ficou mó bom faz um derruba Lu toda uma uma preparação pra uma festa ninguém mostra os bastidores né o povo aqui é trabalhador pera ou não essa gambiarrona pra completar a gente não tinha como grudar aqui ó é a vida é o que dá é o que tem pra hoje só dá essa coluna aqui ah ninguém vai ver vai ninguém vai ver a nota dessa se você está precisando de alguém pra decorar a sua festa de aniversário me contrate eu faço o trabalho sem ao menos ter o material que eu preciso olha só quem fala que está preso com sacolinha de supermercado perfeito isso aqui gente é fofoca? é fofoca? não ah que pena de bebê não brigadeiro é brigadeiro ele é muito bonita minha minha o test drive foi feito a tijinha por quê? as minhas mucanas né mucanas olha só fiz uma mesinha aqui pra colocar os presentes que ela está ganhando já está tudo aqui aí eu deixei as tintas de cabelo que eu comprei pra elas uma pink e uma verde esse aqui é pra explodir sabe os confetezinhos na hora do parabéns era pra surpresa né mas agora não tem mais surpresa e aqui ficaram as lembrancinhas e olha essa toalha é o que temos gente a toalha da minha mãe meu Deus que papai gostoso é o mamão? ele está comendo mamão que delícia olha a gente olha a gente que ela olha a mãe dela na moral é alguém que te olhe como a Esther olha a mãe dela esse joinha apaixonante é ai que delícia alguém ficou agoniada por causa da da toalha foi lá e arrancou bem melhor né Ludi que bonitinho né deixa eu ver se ficou bom o pessoalzinho já voltou pra piscina olha a Lara está com o olho vermelho, vermelho, vermelho mas ó só vive mergulhando e de olho aberto estou aqui fazendo um espetinho de marshmallow e a gente tem que pegar nas cores do negócio acho que vai ficar legal lá na decoração só não sei onde vou colocar porque a mesa é muito pitiquiquinha eu devia ter pedido uma mesinha a mais pra mulher da decoração olha só a Beth está fazendo aqui um patê de franguinho pra colocar nessas barquinhas aqui ó e aí meu pai foi buscar pão de forma eu estou fazendo um patê de atum pra colocar no pão de forma é não estou fazendo né eu só comprei o atum e estou misturando com a maionese mas eu acho que fica bom está muito gostoso quem condou já comendo brigadeiro olha só não faça sua safada você vai morrer agora porque ninguém chamou pra mergulhar na minha cerveja tem uma piscina ali ó pra você não era pra estar aqui um presente o que será que tem aí Lian? dá um beijinho na prima agradece ela fala obrigada prima uau o que que tem aí dentro? o que que tem? o que? que legal que legal você gostou? tem um carro tem um carro o que mais? um garfo um garfo é pra você brincar na terrinha a prima vai adorar isso ver você lá brincando na terra dá pra você cavucar a terrinha ó pegar a terra que legal esse aí é de peneirar a terra ah é verdade e essa princesinha já preparada para o aniversário da larinha olha só esse lacinho gente que coisa mais linda Deus você tá toda combinando de pink e rosa né olha essa mãozinha gente olha esses pezinhos de cotinho gente é um pãozinho ó uma bisnaguinha delícia a Liana ganhou um telefoninho gente aqui ó de falar alô alô tudo bem Lian? é o é é o é o é o 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 são os garotos do banco de madeira aí aqui tem o pessoal que chegou depois tem a Raquel a Samir e a menininha dela as duas que estão aqui ó se divertindo no parquinho chegou a hora dos parabéns e a gente vai conhecer o bolo da Lara porque nem eu conheço sério eu comprei e eu não vi a mulher entregou assim ó embrulhado uau bonito hein Lara é do que? morango é branco né acho que é chantilly eu pedi pra ela uau que lindo esse bolo deu uma machucadinha deu uma machucadinha nele né vamos lá não deixe cair não deixe cair Lara ó o povo tirando fotinha vamos colocar aqui ó comprei essa vela aqui a tia Bete disse que é muito legal Lara é disse que é bem forte abre aí olha lá ó aquela bonita já veio ele não pode ver um bolo né Leanne? você viu que bolo lindo da Dada? não mexe não meu amor não pode ser um canjão velho olha aí olha aí olha aí aí sim nossa olha aí olha aí olha aí olha aí é é Eu sei feliz naquele meu Felicidade, muito ganho de vida É hora, é hora, é hora, é hora A, oi, um, da linha, da linha, da linha, da linha A Copravela Larinha! A Copravela Larinha! A Copravela Larinha! Fique Larinha! Vê-se! Vai, vai! Vira o foto! Vira o foto! Vira o foto! Ai ai! De quem será que é o primeiro pedaço de bolo? Eu sei de quem é! Já sabe! Eu quero ver na escola de quem vai ser o primeiro pedaço de bolo! Olha isso pessoal! Aí eu quero ver! Olha só que bonito! Alice! Alice! Êêêêê! Uhul! Cadê a Alice? A Alice tá fazendo um cocôzinho! Larinha vai abrir os presentes dela! Tá tudo aqui ó! Eu vou deixar aqui mesmo! Êêêêê! Abre! 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 Seguro! Primeiro! Esse é da prima Erika! Tá lá dentro da piscina a Erika! Vai lá! Vamos ver o que que é esse ó! Chã! 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 Que delícia! Unicórnio! Ah! Que lindo! Ah! Eita! Tudo que você gosta né dona Lara? Tudo de unicórnio! Um slime ainda Borrachinha Que linda Estrelinha e coraçãozinho E um slime Aí agora ela para pra brincar E depois ela vai continuar Né Larinha? A gente tá ansioso pra ver o que tem dentro dos outros pacotes Por favor Guardem a sua ansiedade pra você É Eu tô de boa aqui Next Quem deu? Ludi Para Lara É o que a Tia Mara Linguaruda falou? A Mara já contou O que é ele Ai, ai, ai Deixa eu ver Até eu tô curiosa pra ver isso Ixi A filha foi A mãe foi ajudar A rasgou a sacola Meu Deus Não acredito Que lindo, Lara É uma sereia Olha isso Que lindo É uma sainha, filha Ai, que lindo Com a cauda Amei Um luxo Obrigada Olha isso Que gracinha Eu nunca tinha visto E é prático Porque é ruim Quando é tudo fechado Né? É isso Tá, tem nome? Não Tá bom Então abre Mostra aqui Olha lá Que gracinha Lara É da Poli É a Poli, né? Eu tenho uma bonita Eu tenho uma bonita Isabela Isabela e Sofia Tá tão acostumada, né? Eu vou ajudar o papatinho Porque é bonito Tá bom Nossa Fiquei sabendo que isso é muito legal, Lara Muito Cuidado, tá? Pra não quebrar É um negócio que desenha É, um negócio que desenha É uma luminária Que desenha Você acredita? Quero testar Quero testar Olha, a gente acendeu Vê Testa, vamos ver Ah, que legal Que top É meio difícil Aí, ó Tira É, tira daí, Lara Tira daí Olha lá A Larinha tá desenhando E aí depois a gente vai colocar Que ótimo, Lara Agora você tem uma luminária pro seu quarto Você não tinha nenhuma Ela reclamou esses dias pra mim Que não tinha nenhuma luminária de quarto Sério? Sério Sério Ah, a luz do banheiro acesa Tá vendo aí? É Agora vai ficar lá, Renata É ver Aí não vai dormir, né? Não vai Olha lá A Larinha fez os desenhos Agora coloca Ah, que gracinha Aí você dorme cada dia com um desenho diferente Amei Da tia Bete Da tia Bete Presente da Alice para a Larinha Tchan, tchan, tchan Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Eu quero jogar a bola Eu quero jogar a bola Eu quero jogar a bola Você tem que colocar a pilha Porque senão eu vou sair em todas Tipo assim, não precisa nem falar que gostou, né? Não É claro que ela gostou Ela sempre queria Que legal isso, gente Pera aí Pera aí Ah, eu passei, tá? Já, já Deixa eu acabar Porque quando eu morrer Eu te dou, tá? Quando eu peguei Nunca tinha visto isso, gente É um Pop It É Pop It Pop It Eletrônico Eletrônico Pop It eletrônico Eletrônico Porque tem o manual, Mara O manual é esse aqui, ó Ufa! Ela largou o Pop It Ai, que gostoso Pra abrir os outros Daí quando você for pra voltar É só apertar te atrás Entendi Próximo De quem que é? Não tem nome Não tem nome Tchan, 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 tchan O que que é isso? Folhas de atividades 68 adesivos Para decorar e brincar Oh, que lindo Que lindo, Lara Dominó salada de frutas Olha que gracinha Adorei Adorei Quem que te deu isso aí? Olha na frente Aqui, ó O nome aqui, ó De a Tia Dirce Pra Lara O que será que é isso? Tchan, 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 tchan Ai, meu Deus Ah, o Juninho pulou na piscina Parece, né? A gente tá assustado Porque uma criança quase se afogou hoje aqui Depois eu conto a história pra vocês Sério? Sério Não Ah, nem arranca Porque senão, né Vai, vai A gente tem que cortar com a tesoura Oh, oh Que fofinha É a girafa De ponta cabeça Que fofinha É Ó, que linda Ó, vai ficar linda, hein, Lara De amarelão Ah, da Tia Helena agora Tchan, 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 tchan Olha, um outro amarelão com lilás Ela nem tem Acho lindo E ela fica linda de cor, sabe? Não, ela tá queimadora Ai, que lindo Ai, que fofinho Tá precisando, hein, Lara De umas roupinhas bonitinhas Lindo, lindo Adorei Já vai levar pro camping É, você vai viajar, né? Vai viajar sozinha, Lara Faz cola Pois é Essa foi a cara que eu fiz Aqui na frente, ó Ah, tá sem nome Ai, deu um sorriso Ai, deu um sorriso no meu presente Ai, deu um sorriso no meu presente Que lindo, Lara Que lindo, Lara Olha lá, olha A roupinha Verdade, combina aqui, ó Mas combina com tudo, ó Porque a Rosé Com essa que ela tá Vai ficar linda também Bota aí, Lara Amei Se ela achar que tá muito comprida Dobra muito dentro dela Aham Let's go É da Meire, esse aí Do Primo Rogério Vamos ver o que que faz par Meu Deus Que lindo Tá lindo, Lara É igual a roupa que ela tá Foi da frente, Lara Assim, pra mais ver Aqui Esse aí é a parte de trás A menina grudou nesse vestido E o Rogério Mas também Tá lindo Lindo, lindo É, combina Pera aí, Lara Agora a gente vai simular A surpresa, né Porque esse aniversário Era pra ser a surpresa Ai a Larinha chegou Surpresa Então, deixa eu contar pra vocês É, a gente tava Tinha acabado de chegar o pessoal Tudo, pra começar a festa E aí É, duas priminhas Minha Entraram na piscina Uma tem 10 E a outra tem 5 aninhos São irmãs E elas estavam Com mais uma pessoa E aí essa pessoa Saiu da piscina E a mãe dela Estava olhando E aí de repente A menorzinha escorregou Da boia E, meu Quase afogou A mãe dela Saiu correndo da mesa Eu não sei como Ela foi tão rápida Saiu correndo Passou a gradinha Pulou dentro da piscina De roupa e tudo Pegou a menina E eu fiquei assim, ó Eu só vi Quando ela tava saindo Da piscina De tão rápida De tão rápida Que ela foi Mas a gente levou um susto E agora A minha tia tá bebinha Bebinha, ó lá Ela já caiu duas É isso Nas festas da minha família Tudo pode acontecer Ó lá, ó lá, ó lá Quer ver? Ela vai derrubar Vai derrubar as outras duas Misericórdia Oi 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 Caiu o meu Tamarindo O meu tamarindo Tudo bem, tia? Tudo bem? Eu tô Ó bem, irmão Ó bem, irmão Ó bem, irmão Que ela já caiu Meu som, tem que eu caio É água Dá um guaranazinho pra ela, mãe Não Não, água Ela quis água Água Tem que tomar açúcar, tia Tem que comer um pedaço de bolo Ô Gil, vem aqui Água Água É bom Fala, Bet Quero tirar uma foto aqui Com vocês viraram Não, vai pagar, cachê Agora Só tira foto com o fã Eu sou só fã Eu sou só fã Eu cobro Eu sou só fã É água É muita água É água Não pode beber água Água faz mal, né? Água faz mal A gente joga fora Ela vem de lá pra cá Mas caiu aqui no meu pé Ainda bem que ela tava na grama, né? Vem Vem, vem É nóis Qual que é o seu Tik Tok, tia, pro pessoal ir lá te seguir? Hã? O seu Tik Tok Zilda Manu Zilda Manu, vai lá seguir minha tia no Tik Tok Pra ela ficar famosa, viu? Vem, olha lá Ela faz três vídeos por dia, ela merece Rei Andrade Rei Andrade Você nem bebe, porra Você bebe? Ela não é bebida Você escorregou O que você tá fazendo? Eu gosto de ir lá em cima Você vai levar isso lá em cima? Eu vou levar isso lá em cima Tá bom O filtro Ela põe um filtro danado nas fotos Nem parece que é a gente, né? Olha o look da Natália Que gata, hein, Anu? Tá jogando areia Aí ele joga o negocinho E aí ele desce Meu Deus do céu Não é melhor tirar essas pedras aí, não? Você vai se maçucar Hã? Olha o tanto de pedra que tem aqui Muito bem, vai Olha lá, papai Muito bem Muito bem Vai lá, pega Chuta Vai, chuta a bola Vai Muito bem A luz Vai A mamãe acendeu a tocha Vai Anoiteceu na chácara E as meninas estão fazendo o que? Na piscina E perguntam se quer sair Vocês estão aprontando aí, hein? Não vão sair, né? Tá quentinha ainda? Tá Ai, ai, ai Olha os adultos Oi É a sereia Não cansa não, gente Misericórdia Ai, ai, ai A festa da sereia Ah, a Lara ganhou uma roupinha Ela já vestiu, ó De sereia, sabe? Olha lá, ó Com a cauda E os meninos estão jogando sinuca lá no fundo, ó O show continua Olha lá Ela já amou Giovanni Já foi ali dançar pro Giovanni Olha, a boquinha da garrafa Ah, que boquinha Fernanda aí é capaz de beber o ônibus, né? Bebe a noite Bebe a noite Ah Foda, ó, Beto Vai cisco ela Vocês piscaram, a gente já tá dentro do carro Voltando pra São Paulo A Lianzinha acabou de acordar E a Larinha tá no quinto sono E o Lian falou que não queria ir embora Que não quer ir pra casa dele Que ia ficar na casa da vovó Você quer ir embora pra sua casinha? Vou ficar melhor pra eu ir na minha casa Aham Eu vou ficar melhor pra eu ir na minha casa Já vai ficar melhor pra mim Tá E você não quer ficar na casa do vovô, não, né? Você quer mesmo voltar pra sua casa, certo? Deixa eu ir na minha casa Tá Você só quer voltar pra sua casa por causa da moeda e da bolinha? Aham Aham Você tá com saudade da escola? Não Não E dos seus amiguinhos da escola? Eu não quero brincar um monte E da teacher Carol? Eu vou ficar grande Você vai ficar grande Aí dá a comidinha da escola que é boa, né? Aqui Olha aí, ó Falta só duas horinhas pra gente chegar A gente saiu bem cedinho de novo Cinco horas da manhã E é isso É bom que as crianças dormiram um monte Acordaram agora em a pouco Aí não fica muito tempo acordada dentro do carro, né? E você, queria voltar pra sua casa, Lara? Ou tava bom demais em Guararapes? A Lara falou pra mim que queria morar em Guararapes, certo? Você também queria morar em Guararapes, Lian? Mamãe Mamãe Oi Mamãe Oi 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 De novo De novo De novo contando a história Da Lara comendo Nutella no quarto dele E aí, Lian? Aperta aqui Tá com vontade de fazer xixi? Deixa a mamãe gira, filho Ligada Hum, que cheiro de feijoada Uma paradinha, pega Uma paradinha Porque o Lian começou a chorar muito dentro do carro Não dava mais Falta uma hora e meia pra gente chegar em casa Vamos lá, Larinha Vai lá com o papai, Lian Vai Tom Dê uma paradinha e receba uma massagem gratuita na cabeça Da cosquinha Vem Deixa eu te fazer Não, vem É gostoso, gente É uma cosquinha Cara, isso é muito legal Fazia tempo que eu não vi uma peteca Uh 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 Muito bonita Vai Segura Que top isso Olha isso Olha aqui É um mini pega-peixe É um slime que vem um polvo E as varinhas aqui atrás, ó E ainda vem balinha Que legal É um assalto Me passa o seu slime Piu, 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 piu Ah, que top Eu estava andando por aí E de repente Alguém me atropelou E eu fiquei mais ou menos assim, ó Cara, fazia tempo que eu não via esses bichinhos Tá bom Agora eu vou ficar esperando o Giovanni jogando isso Daqui a pouquinho Eu termino de colocar tudo Só que não, né Sou muito ruim nesses jogos Eu sou muito ruim Nú Ai, querida Esse item tem um do carro Porque tá de pijama Mas o pijama dela é tão bonitinho Ele não consegue Ah, consegui Espera, deixa eu pegar o mesmo Olha só São Paulo é realmente a terra da garoa E a gente já deve ter pego uns 10 graus a menos aqui As crianças estão se distraindo com os presentes que a Laura ganhou Tá legal aí, Lia? Mamãe, aqui, ó A gente tá batendo papo pela lozinha Ela, o que a gente vai comer? Comidas japonesas Eba Eu vim no mercado pegar comida japonesa pra gente Daí eu falei pras crianças e pro Giovanni Que eles iam contar até 200 E eu ia chegar Mas eu acho que já passou de 200 Vamos ver E aí Quanto deu? Passou de 200 Brincadeira, hein? É que não tinha caixa Mas eu comprei rapidinho Reparte com ele, Larinha Olha só o que chegou Os abadás pra minha festa de 40 anos, gente E um monte de coisas também Que a gente comprou pra fazer decoração A cortininha Uns tecidos pra colocar lá fora As caixinhas que a gente vai mandar os abadás Guarda-chuvinha, ó De carnaval Isso daqui é da decoração da mesa Muito top Vocês piscaram Já estou aqui Preparando o nosso jantar Quem aí tá com saudade De reandragem na cozinha Coloca nos comentários Eu vou deixar uma pesquisa Pra vocês me responderem Vocês respondem, por favor Eu queria saber Se vocês realmente gostam De me ver cozinhando Tô aqui fazendo O que que é isso aqui mesmo, gente? Vai se tentar Porque eu não faço Porque eu não lembro mais nenhum nome Brócolis Arrozinho Aqui eu vou fazer macarrão Para as crianças Vagem E aqui eu vou fazer um frango Tudo bem aí, Lara? Sono, né? Olha só O macarrãozinho tá pronto Fiz um molhinho vermelho Bem Simplesinho O franguinho tá aqui ainda cozinhando Eu liguei o forno Que eu quero Que ele dá uma douradinha, sabe? E a Larinha já tá papando Olha isso Ficou bem gostosinho Brócolis Liana, quer um pouquinho de macarrão? Não Igual a Dada? Comer macarrão e brócolis? Não Não quer? Não quer Isso aqui é o que? Isso aqui é o que? Macarrão? Eu gosto Não quer Não quer Mas eu vou fazer um pouquinho de macarrão